O Marcos tem várias histórias, né? Então aqui pra gente... É, o humorinho aqui é pouco, né? Eu não podia deixar de pedir pra você contar um pouquinho Sobre aquela situação dos rapazes que tentaram roubar lá a sua casa Ah, é verdade, boa, isso é legal, bem lembrado, bem lembrava Conta um pouquinho pra nós Então, em 2019, eu tava dando aula ali de manhã, 7 horas da manhã Na casa que a gente morava ali, ela tinha uma parabólica na frente Mas era uma casa alugada e não... A gente não tava usando aquela parabólica E aí, na época ali, a minha ex, a pessoa que eu tava junto na época ali Os caras entraram, pularam a cerca e começaram a arrancar a parabólica Pra vender, pra trocar a troca, né? Arrancaram a parabólica lá, quebraram tudo, colocaram no saco Bem nessa época, ela tava grávida da minha filha Alexia Que hoje tem 3 aninhos E aí, ela se apavorou, né? Tava grávida, ela se apavorou e tal, e me ligou Eu vi que tinha um monte de ligação Eu tô roubando aqui, sobe aqui, sobe aqui e tal E daí eu já fui, já meio pelo caminho ali Por trás, a gente sabe onde é que é a rota dos caras ali E já vi dois passando ali e já fiquei meio desconfiado Cheguei lá, ela falou, ó, assim, assim, assim Dois caras assim, falei, embarca no carro, vamos atrás deles Aí passei ali um pouquinho, passando a praça do Santo Terezinho E enxerguei os caras Lá é aqueles lá, aqueles lá Aí já parei o carro assim, né? Tipo filme, né? Já puxei, deu uma parede lá deles Aí eles já se ligaram e começaram a correr Eu fui correndo atrás deles Aí consegui pegar o primeiro assim, e o outro correu, né? Ah, pum, derrubei o primeiro e ficou estacado no chão lá E aí vem uns popular ali e tal, em volta, né? Aí eu falei, ó, segura isso aí que eu vou buscar o outro E o cara fugiu, e eu fui atrás do cara Aí tem a passaria Fratelli lá em cima, lá da... Lá em cima E o cara correu Isso, lá em cima, lá Desde a praça do Santo Terezinho E eu fui atrás dele Caraca! Eu passei o cara lá em cima, lá Acontei o cara lá em cima, lá Caraca, eu sapei 4, 5 quadras pra subir Sim, daí esse daí meio que tentou me agredir e tal Defendi, derrubei ele também Tá, que azar do cara Ele levantou e eu falei, ó, agora você vai lá embaixo Lá e esperar a polícia, né? Eu vou te levar lá Não, não vou, assim o que? Ele falou, ó, tem duas opções Eu vou te apagar e te leva, você vai caminhando, o que você quer? Ah, foi me xingando lá, daí foi Só que o mais engraçado, que eu bati nos caras Pro time ir roubado, beleza Eles sentaram ali pra gente esperar a polícia vir Só que eu tive que defender eles Porque eles estavam sentados no meio fio E começou a vir a galera ali, os que moravam em volta E cada um que chegava queria dar um tapão E dava um tapão nos caras E cada um que chegava queria bater nos caras Eu falei, não, não, calma, não bate Eu tive que defender os caras ali Senão a população ia matar os caras ali a pau Caraca, mano Daí a polícia chegou ali e tal Aqui nessa, não sei se foi na hora Eu acho que foi no chão ali Acabei quebrando o meu ossinho aqui da mão E aí, então Foi o prejuízo da parabola Que depois eu tive que pagar pra casa lá da imobiliária E a mão quebrada aqui, ó Tanto que eu tinha uma luta, acho que marcada 30 dias depois, algo assim Aí eu tinha que ficar com... Aí eu fui lá, né, normal, né Ó, vai ficar dois meses e não vai fazer nada Acho que eu fiquei uns 15 dias, tirei, voltei a treinar e fui lá e lutei Sim, esse cara era lindo, cara Ele tomou quebrada Com a luva de boxe em uma só Trocando soco com os alunos lá Com a galera mais graduada Mas é isso aí, Marcos Então finalizamos com uma história louca Um, meu Deus, do céu, meu Deus, do céu, meu Deus, do céu, do céu, o céu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma